Olá, tudo bem? Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo educativo. Hoje vamos falar de sinomose, uma doença infectocontagiosa que destrói a enervação dos cães e todo o organismo, ataca o sistema nervoso e tudo porque não se vacina ou demora para vacinar ou a vacina que se utiliza, às vezes, não se faz o protocolo correto. Acompanhe comigo mais esse vídeo educativo importantíssimo antes que o remorso tome conta de você. A sinomose é uma doença, então, viral que pega vários sistemas orgânicos. Geralmente, a gente vem pela parte gastrointestinal ou pulmonar ou diretamente na nervosa. Tanto pela pulmonar como pela gastrointestinal culminam na nervosa porque o vírus vai ter afinidade pela bainha de mielina que está no sistema nervoso. De forma geral, esse vírus tem distribuição mundial, pega todas as faixas etárias. geralmente os cãezinhos que vão perdendo a imunidade de 6 a 12 semanas, por isso que tem que começar logo cedo a vacinação. Para você ter uma ideia, as famílias dos cães pegam aí as canidai, raposas, coiotes, lobos, todos pegam. Também as famílias da mustalidade, furão, doninha, marta, lontra, pegam esse vírus. As famílias das procionidades como guaxinins, panda, coati, passam então pelo ar, exposição aí dos aerosóis. Então, cães que estão nas lojas, em abrigos, em canins, expostos em colônias, ficam vulneráveis, né? A eliminação do vírus aí fica em torno de uma, duas semanas, depois dos cães que se recuperam, eles continuam eliminando por esse período. E ele, graças a Deus, o vírus morre com facilidade no ambiente. Em poucas horas aí, ele acaba se desfazendo. A gente consegue neutralizar com mais facilidade com muitos desinfetantes. Porém, quando você tem algum veículo aerosol, principalmente vai saliva, secreção, que veicule ele, fica fácil de estar transmitindo. Quais são os sinais aí? Mal-estar, o animal fica depressão, prostrado, anoréxico, não come. Temperatura de 39,641, oscilando. Sistema respiratório, a gente vai ver aí. Pneumonia, tosse, escarro, dispineia na auscultação, com estalido, com estetoscópio. A gente vai escutar esses borborigmas aí, vários ruídos no pulmão. Rinite com conjuntivite, descarga nasal e ocular, muco purulenta. Na parte gastrointestinal, vômito e uma diarreia. Fezes que não são consistentes, ficam horas mole, hora um pouco mais pastosa, mais aguada. No olho, cerato conjuntivite, tem descarga ocular, serosa, muco purulenta. Lesões aí que a gente vê no olho, né? O cão às vezes pode ficar de uma hora pra outra cega, que é por causa do dano no nervo óptico, né? A gente chama de neurite óptica. E depois, culminando aí no sistema nervoso, a gente vai ter encefalites, que vão atacar o cérebro, as mioclonias, os movimentos motores involuntários, as dismetrias, o andar vai ficar com ritmo alterado, a andadura vai ter um distúrbio da marcha, não vai conseguir andar direitinho. Ele vai estar, a hora, dando o passo mais largo, a hora mais curto, as posturas incorretas, né? Outra coisa interessante é uma hiperqueratose dos coxins podais. O que é isso? O coxim, né, que é a parte pretinha da patinha, dos pés, ficam grossas. Fica saindo descamando também pela pele, assim, fica saindo tipo uma caspa. Na parte do exame de sangue, a gente vai ver que os linfócitos vão estar baixos. Pode estar com leucocitose ou já com leucopenia geral, seguido de uma leve anemia. Nós podemos, às vezes, observar os corpúsculos de inclusão do vírus nessas células. Mas o correto é a gente estar fazendo depois o examezinho de sangue para identificar o vírus por anticorpo monoclonal e, de preferência, por PCR, para amplificar o nucleotídeo e captar o vírus. Outra forma também de nós observarmos, às vezes, são infecções, de forma geral, que dá em filhotinho, pelo corpo, pus, muita infecçãozinha de pele, o dente também fica com o esmalte afetado. Então, são formas de a gente estar observando para intervir o mais rápido possível. De forma geral, pessoal, as terapêuticas vão depender da carga viral, da cepa, se ela é virulenta, para provocar não só a morbidade, mas que é a doença em si, mas a mortalidade também. Depende se a gente consegue rapidamente, no começo, intervir, tentando aí estar introduzindo os anticorpos para ajudar o sistema imunológico, bloquear esses vírus de se espalharem mais, neutralizar a infecção bacteriana secundária, oportunista, estar tratando de forma geral convulsões com anticonvulsivantes, melhorando a nutrição, fazendo fluido, dando aporte de vitaminas, de antibiótico, melhorando a parte, umidificando vias aéreas. Na verdade, a gente tem trabalhos aí que nós tentamos, às vezes, utilizar antivirais de amplo espectro para estar tentando neutralizar a sinomose. O mais importante é, o cãozinho que mamou bem, que pegou o colostro, o anticorpo materno, conforme vai caindo nessas semanas, depois que ele para de mamar, é vacinar. Achou o cãozinho, pegou na estrada, a mãe abandonou, já começa o protocolo. Corre no primeiro veterinário, o certo é, você não sabe a origem, não sabe se já tem vírus incubado, vai, às vezes, também vacinar, pode disparar a doença. Então, faz um teste de antígeno anticorpo monoclonal. Tem janela? Pode cair na janela. E aí, a gente não detecta. Mas, lembre-se, a boa intenção, né? Vacina. E lembrando que a vacina não é só isolado da sinomose. São várias vacinas contra vários vírus, como parvo, lepto, hepatite, enfim. Então, vale a pena, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos aí. Gostou desse vídeo? Compartilha para um amigo que, de repente, não está sabendo. Você está espalhando sabedoria, saúde e paz na Terra. Forte abraço. 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 Forte abraço.